Gente, a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, não é a Paula não, mas pelo tamanho da Paula, vocês vão ter ideia do tamanho que tá esse pé de manga. De enxerto, tá? Ó a marquinha do enxerto aqui, bem no meio, aqui ó, a Paula atrapalhando, dá licença, aqui ó. E aí, gente, eu fiz a poda, podei aqui, e aí nasceu três galhos, e todos os galhos estão com, ó, floração, tá? Olha só que gracinha, o outro tá ali. Gente, não é todas mangas de enxerto que dá nesse tamanho, tá? Esse aqui, ó, pela grossura aqui, ele já devia tá um enxerto velho, já tinha muito tempo, né? Eu comprei esse aqui, já devia ter muito tempo de enxertado, e aí quando eu coloquei no chão, ele produziu. Geralmente, mesmo de enxerto, às vezes, quando você compra, ele já produz, ou tem uns que levam até dois anos, que nem eu tô falando. Se o enxerto for novo, leva até dois anos pra produzir, mas manga de enxerto produz pequeno e rápido, tá? Se vocês quiserem saber sobre enxerto, pesquisa aí no YouTube, ou então aqui no canal da Maria Bonita, tem vídeo explicando como que é que funciona o enxerto, tá? Eu tô com uns pés de manga ali pra me fazer uns, eu nunca fiz, por falta de tempo. Mas era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Lindo, né? Lindo, né?